O Vila Nova está dispensando, está negociando, está renovando o contrato com alguns jogadores Vamos lá, vamos mostrar aqui um balanço do que o Vila está preparando para a próxima temporada Olha só, até o momento, o goleiro Pedro Campanelli, reserva E os volantes Pedro Bambu, David e Moacir renovaram até o fim de 2022 Aí você me perguntaria, ai o Jorge, o Jorge já tem contrato Para o ano que vem, então pode ficar tranquilo com o goleiro Os zagueiros Renato e Ricardo Lima estenderam o contrato até o final de 2023 Eu considero legal, considero bacana o Renato, titular absoluto O Ricardo jogou pouco, mas é um jogador que tem potencial O zagueiro Rafael Donato e o meia Thiago Real assinaram o contrato aditivo e ficam até o final da Copa Verde Aí você perguntaria, ah, e 2022? Interrogação Donato, é muito difícil que continue Ele tem outras propostas Tiago Real, é possível que continue O Vila Nova ainda está estudando, vai conversando com o jogador Essa possibilidade de continuar Mas ainda não é certa a renovação dele para o ano que vem Recisões Danilo Belão Esse aqui jogou só sete partidas, teve problema de contusão, não conseguiu se firmar E quando ficou à disposição, ficou no banco de reservas do time B no jogo contra o Rio Branco de Venda Nova do Espírito Santo Então não teve uma boa participação, não conseguiu se firmar na equipe do Vila Nova Niko Maná 11 jogos, 1 gol marcado contra o Aquidal Anense na Copa Verde Muito pouco, né gente? Renan Mota 20 jogos, 2 gols marcados, mas nunca conseguiu convencer Kelvin Esse foi o atacante que mais jogou no ano 47 partidas Fez 3 gols no Goianão Nenhuma assistência nesses 37 jogos Nenhum gol no Campeonato Brasileiro da Série B Ele foi até, a gente pode dizer, relativamente importante Porque ele foi titular no período em que o Vila começou a reagir no campeonato Então a gente não pode de tudo desprezar o jogador Porque hoje em dia o atacante ajuda a marcar Em uma ou outra situação ele pode ter participado de alguma jogada de gol Mas sem assistência, sem ter concluído Então de qualquer maneira ele tem a sua importância Mas eu acredito que pelo salário que ele recebia, pelo nome que ele tem Se esperava muito mais 47 partidas 3 gols Que só foram no Goianão E nenhuma assistência nesse período todo É muito pouco para um jogador com o nome do Kelvin Que já jogou no São Paulo Já jogou no Porto Que já jogou no Botafogo Que atuou em grandes equipes Então se esperava muito mais dele Então essas dispensas não há o que questionar Arthur Rezende e Pedro Júnior Eles não ficam à disposição para o restante da Copa Verde É porque eles tinham outros compromissos Viagem que não tem jeito de adiar Então eles preferiram não renovar agora para o mês de dezembro Mas para o ano que vem eles estão conversando com o Vila É mais fácil renovar com o Pedro Júnior O Vila Nova deve continuar com o Pedro Júnior Para a próxima temporada Aí por exemplo tem a situação de outros jogadores Que estão em negociação O Formiga lateral esquerdo Pertence ao Cianorte E o jogador Está disposto a continuar E o Vila também quer É provável que cheguem a um acerto O Tavares atacante Ele tem um pré-contrato com a Inter de Limeira Para o Campeonato Estadual Para o Campeonato Paulista Para o Vila Nova Acertar com o jogador E rescindir esse pré-contrato com a Inter de Limeira O Vila tem que pagar uma multa E não está na condição financeira do Vila essa multa O que pode acontecer é um acerto Termina o Campeonato Paulista E aí o jogador volta para a equipe do Vila Nova Para a Série B do Campeonato Brasileiro Mas ainda não chegaram a esse acordo Aí, por exemplo, Clayton Tem contrato até o ano que vem Centroavante aí O artilheiro O Vila Nova está tranquilo Então é essa a situação de momento Desses jogadores que o Vila Nova está tentando acertar Outros que está liberando Outros que está em negociação E os contratos que já foram firmados Para a próxima temporada O interessante É que o Vila renovou com o técnico Ico E que quer manter boa parte desse elenco Significa que o Vila já vai começar o ano de 2022 Melhor do que iniciou 2021 E o Vila Nova está tentando acertar E o Vila Nova está tentando acertar E o Vila Nova está tentando acertar E o Vila Nova está tentando acertar